A luz que vem nos teus olhos, é luz que irradia É luz, é fogo, é magia, com passos pra melodia Só um olhar, um simples olhar, amor que nunca sacia É o prefácio do amor, memórias e nostalgia Eu descobri o amor, nessa melodia eu descobri o amor Eu desconhecia, eu descobri o amor Nessa melodia eu descobri o amor Eu desconhecia